Hoje o nome Minecraft Chupedo é uma formiga de fogo E o seu formigueiro foi atacado por humanos Agora ele quer vingança Será que ele vai conseguir? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai, finalmente consegui pegar todos esses ouro, esses diamantes Ai, essas pedrinhas que ficam aqui bem nos minérios dos pixels do bloco O pessoal nunca pega e a gente formiga de fogo sempre pega, né parceiro? Tá, tudo bem, deixa eu colocar aqui pra rainha Porque ela falou pra colocar tudo aqui quando eu conseguisse pegar Aqui e aqui Beleza, coloquei os dois aqui Tá, agora eu vou falar com a rainha que todo o trabalho foi feito, tudo certinho e tudo mais Rainha? Oi? Como estava a sua alteza? Eu tô muito bem Você terminou seu trabalho? Claro que eu terminei, eu peguei bastante, ano, bastante diamante Ai, tô vendo, nossa, você é realmente muito bom Nós, formiga de fogo Você ajuda muito Sim, nós, formiga de fogo, são bastante poderosos Somos mesmos Sim E vocês ajudam muito hoje, parabéns Deixei tudo lá em cima, sabia? Parabéns, parabéns Eu tô ouvindo alguma coisa Você tá ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo alguma coisa? Eu ouvi alguma coisa Não ouvi nada Sério? Olha aí, olha aí Tem alguém invadindo o Ninho Tem alguém invadindo o Ninho Quem é? Lindo, o formigueiro Ele vai roubar os diamantes nos os oros Não, a gente tem que impedir Calma Levou Meu Deus Ele levou, não Deu tanto trabalho pegar Não acredito Ai, não, 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 não Não acredito, não acredito nisso O que a gente vai fazer, rainha? Ai, olha, eu já sei o que a gente tem que fazer Ai, não acredito, esses humanos O que a gente vai fazer? Olha, você é uma pessoa muito confiável Ah, como assim? É, o que que é isso? O que que é? Então Eu vou te conceder um poder Poder? É, o poder de guerreiro formiga de fogo Como assim? Eu vou ser um guerreiro? Isso Tá, tudo bem E você vai ter habilidades E você vai conseguir ficar lá fora Você vai ver Tudo bem, eu aceito, rainha Mas não é muito? Tá Ahn, não, não Mas ó Vai Pode ir Por favor, toma cuidado, tá bom? Tá, tá pronto? Tô Vai, conta Ai, ai, ai Não sei se você vai dar Seis Dois Um E Vai Ai, ai Uou Caraca Que forma é essa? Que top Tá muito bom Ai, eu sou tipo um humano Que doido, que doido Então eu sou o guerreiro É, formiga de fogo? Isso Tá, tudo bem, rainha Eu vou recuperar todos aqueles diamantes Aqueles outros que estavam ali em cima E vou trazer tudo de volta pra cá, tá bom? Tá bom, eu confio em você Eu vou defender todo o reino de fogo Das formigas de fogo Tá Tá Tchau, minha rainha Tchau Já volto Boa sorte Boa sorte aí também Ai, beleza Ai, boa, boa Consegui isso aí Ai, saí do formigueiro Saí do formigueiro Tá Ah, ali tá a casa Daqueles dois paspalhões Que moram aqui, né? Eu fiquei sabendo que tem dois humanos Que moram aqui E eles sempre roubam o nosso ouro Ah, luva amarela Luva amarela não, né? Manga amarela Aquilo ali Me lembra a mão que roubou O ouro lá dentro do formigueiro Foi aquele cara Ai, que droga Que droga Tá Hum, deixa eu pular aqui Deixa eu pular aqui Beleza Aqui Ai, beleza Oi, Suzy Ai, tô aqui Eu já disse pra você Namorado Fia a mão no dentro daquele formigueiro Formigas aí, cara Ai, cara Eu não gosto daquelas formigas Mas olha aqui Eu acabei feando a mão no formigueiro Acabei pegando isso aqui Você pegou O que que é isso? É sei lá Uma espécie de ouro Sei lá O que é isso aqui? É ouro? É, acho que é ouro Eu gosto Ó, namorado Se aqui tiver um monte de formigueiro Não, não Olha aqui Se tiver um monte de formigueiro Não pode ir atrás de outros formigueiros E pegar um monte Ai, meu Põe terra Carrico só com os outros formigueiros Pera aí Eu vou entrar ali dentro E vou Não vi nada não Ai, calma aqui Pera Deixa eu usar isso aqui Beleza Eles tão achando que o que? Eles vão pegar nossos ouro tudo Nossa, já é bem pichuquinho, né? É bem pichuquinho Mas assim Mas tá valendo, né? Pera aí Ah, escala Meu dente Ai, ai Ai Ai, é É nu Eu gosto também Beleza Tá listo ali dentro Oh, na moral Preciso de alberto Tá pulando Tá Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar aquilo ali Vai, vai logo Tá, mas O que eu posso fazer com esse diamante Pra diamante, esses ouros O que eu posso fazer com isso? Acho que não é muito dinheiro Esse negócio não Vamos tivésse muita quantidade Ai, é muito dinheiro Tá, mas enfim Eu vou ser eles aí Ah, cagão Eu tenho que passar por aqui Que beleza Tá, eu tenho que sair daqui Antes que eles me vejam Só se ele gosta Vai falar pra mim Depois no armário Eu vou guardar o quê? Os ouros Tá bom, eu vou guardar Não Droga Já sei, eu posso colocar lá em cima Eu acho que é uma boa ideia Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Não Droga Ele vai levar lá em cima Não, eu tava quase pegando Droga, droga, droga Droga, droga Droga, droga Ai Ai Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Me esconde Ai, beleza Ai, droga Eu tenho que tentar pegar esses ouros Sem eles me ver Senão vai dar uma complicação Tá lá em cima, Alex Deixa ele lá do baú Deixa lá Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha Ver se tá tudo bem Tá, mas enfim Eu preciso de um traje de mais, sozinho De mais? Mais 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 Porque eu preciso de mais de dinheiro Dinheiro, 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 dinheiro Mas é que não dá nem pra comprar um pãozinho, pô É pequeno Ah, mas se ele pegar naquelas aves ali Olha quantos formigueiros Se pegar o mone da galera ali, meu filho Fico rico Peguei tudo Ai Ele me viu Ele me viu, ele me viu Ele me viu Só me ouviu a formiga aqui Ai, pega um seticida Cadê o seticida? Pega o seticida, você ali Ai, encontrei ela Ele aqui, olha Pega, pega o seticida Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Tô dentro da lareira Quem que foi? Sai fora Não, nosso dia Vai, atrás dele, Sazi Tranquei ainda, seus bolos Tranquei a porta Pelo lá de dentro Ô, formiga Ah, estão achando que é o quê? Pega agora Eu Eu, seu guerreiro De formiga de fogo Sazi, arranca um dia de ar Entrar ali dentro Tem que pegar aquela formiga Não tem jeito como que a gente vai Quebra essa porta Não 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 dá Agora vai Ai, também não dá Ai, também não dá Agora vai, agora vai Um, dois, três Quebra esse trem Não Sai fora Devolve o nosso zora Esse senhor é nosso Pega insuportável Eu peguei Esse senhor é nosso Sai fora Ela é forte Esse senhor é nosso Ó, pequenininho Tô aqui em cima Eu não enxergo ele direito Cadê ele? Tô aqui em cima É, tô aqui Eu não vou devolver Olho Nem diamante De vocês não Esses ouro ali É nosso Você roubou, seu amarelo Você não tem prova Sabia, Laranjinha Que aquele seu amigo roubou Todo nosso olho Que a gente deu muito trabalho E sua pra pegar Você pegou o olhinho deles, né? Mentira Devolve Isso é meu Mentira Devolve Isso é meu Mentira Os humanos Já falei que é mentira Ah, devolve Os humanos Deixa a formiga com ouro Eles sempre deixam pitadinho de ouro Pitadinho de diamante A gente vai lá e pega tudo Aê, olha aqui Quer ver? Ai, ai Lenda do Lenda do formigueiro antigo Reino de fogo Foi, foi, foi Foi, foi, foi Sai fora Não vai tacar água no formigueiro Acho que esse aqui vai ser o próximo Depois daqui vai ser os outros Sai fora Ai, ai Se não, pra acabar com você Você acabou com o nosso formigueiro Toma essa Sai fora Quando formigueiro É assumir Olha aqui Deixa esse treco aí em paz Não, deixa ele Tá bom, tá bom Tá bom Eu paro Pega o ouro Leva e bora Só deixa a gente em paz Vocês juram que vão parar com isso? Sim Hum Esse ouro aqui é nosso Você foi lá e roubou tudo Desculpa É, enfiou a mãozona lá, né? Ah É, né? Tá, tudo bem E você, Laranja? Você não vai atacar a gente, não? Não, não, não Não liga não pro ouro de vocês Tá bom Não liga não? Tá, qual que é o nome de vocês? Ah, eu sou o Stan Stan e Alex? Exatamente Vocês prometem nunca ir lá no formigueiro? Olha só, eu prometo Meu amigo, ele é meio louco Então ele pode voltar Não, eu juro direitinho Ó, vocês humanos não tem que trabalhar Tem que fazer um monte de coisa? A gente também trabalha e faz um monte de coisa É bom É que vocês estavam lendo de casa ontem É, não Mas a gente vai pra pegar Pegaram essa comida? A gente foi pegar açúcar Isso, não É, é que a gente come açúcar Foi mal A gente só pegou uma pedra A gente tem açúcar Porque açúcar é um montezinho Aí, tipo, um monte de pedrinha de açúcar A gente pegou só uma pedrinha Se vem 300 formigas São 300 grãos de açúcar Entendeu? É complicado É verdade, é verdade Tá, tudo bem Ó, pra vocês conferem em mim Eu tenho que Falar com a rainha, tá bom? Você tem a rainha? É, tem a rainha Formiga de fogo Agora é a rainha de água Que tá cheia de água ali Não é não, é essa aqui, ó Esse aqui que é o nosso reino Vocês querem conhecer a rainha? É Ah Assim Não, mas a gente é muito grande Rainha Rainha, pode sair aqui fora Tá tudo tranquilo Oi Oi, rainha Você Você nos traiu? Não Não, não trai, não Esse é eu ainda Ó, esse aqui são os dois Que roubaram o ouro Aí eu consegui recuperar Não, eles falaram que não vão atacar mais o formigueiro Roubaram o nosso ouro E agora eu tô chamando a gente bonitinha Se eu soprar, sai que ela voa Ó, eles prometeram Eles prometeram que não vão atacar mais o reino Mas eu chamei aqui você pra atacar A maldição da formiga de fogo Como é que é? Como é que é? Embaixo aqui Vai Taca a maldição Ai, ai É a maldição Calma, eu taco então Ai, meu Deus do céu Maldição Ai, ai Tá Eu sei então Mas isso aí é pra o que? Se vocês quebrar o juramento Vocês vão queimar em fogo Agora eu comprei Quebrar o juramento Eu também vou atacar Agri, se não gosta É, relaxa Ó, no juramento Eu falei que não ia roubar mais não Eu falei que não ia parar de roubar não Mas a gente rouba só açúcar Mas mesmo assim, pede Tá bom Eu peço então Vou pedir então, tá? Tá bom Tchau pra vocês dois Tchau, Stan Tchau, Alex Tchau Vamos voltar lá por dentro? Vamos, vamos Fui Entrei Ai, caraca Entrou também? Beleza, tô aqui Ai, deu tudo certo, rainha Deu tudo certo, tudo certo Ai, sério Eu tô muito feliz Que deu tudo Acabou tudo tudo certo Eu peguei aqui todos os ourinhos Entendeu? Eu vou colocar lá depois, tá? Tá bom Ai, cara Fico feliz que você tem conseguido É, e eu nunca ia trair a rainha Vossa Alteza Desculpa É que eu cheguei Tinha dois humanos com vocês, sabe? Relaxa Eu não vou Não vou trair vocês, não Agora eu vou colocar o ouro e o diamante lá E vai ficar tudo tranquilo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu acho que eles não vão fazer mais nada demais Eu também acho Não é possível Eles vão arder em chamas Ele tá roubando de novo De novo? Não Eu vou atrás deles agora, rainha Vou acabar com eles Acaba com eles